Tem um estande de tiro em Las Vegas chamado de Gun Store Las Vegas. Lá você vai poder alugar e atirar com várias armas, calibres variados, de semi-automáticas até completamente automáticas. Nesse vídeo eu vou atirar com uma pistola 45, com uma Desert Eagle 44 Magnum, com submetralhadoras totalmente automáticas, com a Uzi, com a MP5, com a Thompson dos Gangsters, com o fuzil M4 americano e com o fuzil AK-47. Muito divertido, vale a pena a passada quando estiver em Las Vegas. Essa é a Monster Desert Eagle 44 Magnum, que é isso. Ok. Ok. Isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.